Olá pessoal, tudo bem? Pastor Evanir Vieira aqui. Você está no curso de Libertação Interior. Que bom que você adquiriu esse curso pra você entender melhor como se libertar e como libertar o próximo. Tem muita gente confundindo expulsão de demônios com libertação. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Você já viu muitas pessoas se manifestarem em demônio e a gente expulsar e depois o que acontece? O demônio manifesta de novo, vive manifestando. Toda semana a pessoa está manifestada e a vida dela não vai pra frente. Continua a vida travada. Por quê? Porque não foi liberta. Libertação não é expulsar demônios. Expulsar demônios é expulsar demônios. Libertação é interior. É algo dentro da gente que foi resolvido. É uma ferida que às vezes está aberta e a gente não sabe. Então hoje eu vou ensinar 12 pontos fracos. Como vencer esses 12 pontos fracos? Existem muito mais. Mas nesse curso nós vamos ensinar 12 pontos fracos. Como vencê-los? Se a gente fechar essa brecha, que a gente chama de brecha, esse espaço pro inimigo, ele não pode penetrar em nossas vidas. A Bíblia diz em Provérbios 26,2 que a maldição sem causa não encontra pouso. Então quer dizer, o inimigo pode até rodear, mas ele não vai poder destruir a vida da gente porque a gente não dá espaço para ele. E é isso que eu vou ensinar hoje. Interessante que conta-se uma história de um senhor que estava com uma ferida na perna muito grande e ele não estava conseguindo movimentar os seus braços. Então toda vez um mosquito vinha e pousava na perna dele. E ele chamava a mulher dele, vou chamar de Maria. Maria, Maria, olha os mosquitos, olha os mosquitos. A Maria vinha e enxotava os mosquitos. E falava para ele, por que você não passa uma pomada, José? Aí ele ficava quieto. Daqui a pouco ele gritava de novo, Maria, Maria, olha os mosquitos. Aí a Maria vinha e enxotava os mosquitos. A Maria falou assim, chega, eu já cansei, eu vou passar uma pomada ali. E o José não queria que passasse pomada. E a Maria foi, passou a pomada todinha. No outro dia os mosquitos pararam de pousar. É claro, por quê? Porque a ferida foi estancada. Assim é na vida da gente. Às vezes a gente bota a culpa tudo no demônio, não é verdade? Ah, isso aí é o Exu Caveira? Isso é o Tranca Rua? Isso é o demônio? Ele vai ver só esse condenado? Eu vou expulsar ele? Não adianta. A ferida está aberta. A prostituição às vezes está aqui dentro. A inveja, a maldade, a depressão, o medo. Essas são portas para que o inimigo venha trabalhar. É isso que nós vamos ensinar nesse curso. Vamos aos 12 pontos fracos que a gente vai trabalhar. A cada aula a gente vai trabalhar um. Vamos lá. Veja na tela. Preguiça, prostituição, avareza, mentira, vingança, ingratidão, vícios, vaidade, inveja, depressão, medo e ansiedade. E cada um numa aula diferente. Vai ser muito interessante. Após esse curso a gente vai fechar completamente o espaço para o inimigo e a nossa vida vai ser outra. Esse negócio de o inimigo travar o nosso caminho, colocar doença que não dá para ser curado. A gente ora e não é curado. A gente não consegue prosperar na vida. A gente não consegue ter nada na vida. Não consegue se casar. Isso vai ser jogado por terra em nome de Jesus. Porque se fechar esses 12 pontos fracos, com certeza as coisas serão outras. Vamos estudar alguns tópicos, alguns pensamentos para que a gente venha entender a importância. De repente você ainda não deu a importância de vencer esse ponto fraco seu. E cada um de nós temos. Eu também tenho? Tem. Todo mundo tem ponto fraco. Só que a gente não abre esse espaço para o inimigo. Primeiro, quem não se liberta fica nas mãos do inimigo. Se você for estudar a palavra de Deus, você vai ver um homem chamado Sansão, que ele não se libertou da prostituição e da ingenuidade. Então ele ficou nas mãos de Dalila, você lembra? Quando Dalila o enganou e o Sansão não podia ver uma mulher. Ele era forte, muito forte, por fora, mas por dentro, era fraco. Ele cedia à prostituição. Então quando ele se enamorou com Dalila, dos filisteus, o que aconteceu? A Dalila o enganou e ele contou o segredo para Dalila. E aí cortaram o cabelo dele todo, porque o poder estava todo no cabelo. Furaram os olhos dele e ele se deu mal. Então quem não se liberta fica nas mãos do inimigo. Segundo pensamento, nunca faça pouco caso de ser um ponto fraco. A gente fala assim, isso aí é bobeira. Eu só bebo um pouquinho. Eu só fumo de vez em quando. Aí quando vai ver, está com câncer. Quando vai ver, a família o abandona porque não aguenta de tanto ele beber. Eu quero dizer, um pouquinho de fermento levedo a toda massa, disse o Senhor Jesus. Então esse negócio de que eu faço só um pouquinho, não é de Deus isso aí não. Outra coisa, o seu ponto fraco vai te unir às pessoas erradas. Por exemplo, se você é uma pessoa que gosta de falar palavrão, você já prestou atenção que todo mundo ao seu redor fala palavrão? Se você é uma pessoa que gosta das coisas erradas, começa a acontecer de um monte de gente desonesta chegar até você. Tem gente que fala assim, eu não sei porquê, pastor. Eu só atraio homens desse jeito. Eu quero me casar com um homem de bem. Mas eu só atraio homens que não valem nada. Mas sabe por que a gente atrai? Porque o semelhante atrai o semelhante. Às vezes a gente atrai porque ou a gente faz, ou queria fazer. Você está entendendo? Ou a pessoa faz, ou queria fazer. Então aquilo está dentro da pessoa. Ou a pessoa aprova o outro que faz. Ele até não faz. Mas ele aprova a desonestidade, aprova o roubo, aprova a vingança. Então acaba atraindo pessoas afins, pessoas parecidas. Entendeu? Quarto pensamento. Trate seu ponto fraco antes que ele te destrua. Porque o ponto fraco da gente vai destruir a gente. Se a gente é invejoso, a Bíblia diz que a inveja é a podridão dos ossos. Uma hora a gente vai ficar com a vida toda arrebentada. Se a gente tem tendência à prostituição, uma hora a gente vai trair a esposa e vai perder o casamento. Então a gente tem que tratar esse ponto fraco antes que ele destrua a gente. Outra coisa é que seu ponto fraco pode surgir a qualquer momento da sua vida. Eu já vi pessoas que estavam na igreja há um tempão, nunca beberam, e depois que desviaram, voltaram a beber. Pessoas que não se prostituíam, mas depois que desviou, passou a se prostituir. O ponto fraco, às vezes, com 60, 70 anos de idade, uma pessoa se afasta e começa a beber, sendo que ela não bebeu a juventude toda. Por que isso acontece? Porque aquilo estava adormecido dentro da pessoa, não foi tratado, não passou a pomada, igual eu falei no exemplo anterior. Então nós temos que deixar Jesus passar a pomada em nós, porque, às vezes, você não fez nada disso que eu vou falar aqui, mas tem vontade de fazer. É só aparecer uma oportunidade. Você já viu aquela mulher que não traiu o marido só porque não apareceu a oportunidade? Se aparecesse, ela teria traído. E o homem também. Tem muita gente assim, que não roubou, porque nunca foi caixa de supermercado, nunca teve a oportunidade, mas se tivesse a oportunidade, teria roubado. Eu conheço políticos, pessoas próximas a mim, que eram super honestas, pessoas de bem, nunca vim fazer nada de errado, mas entrou na política e começou a roubar. Você fala assim, ué, ele virou ladrão. Não, ele já era ladrão, só que ele não teve oportunidade. Entende isso? Isso é muito sério. E só a palavra de Deus pode vencer esses pontos fracos. Tem gente que quer vencer o ponto fraco com o quê? Com psicologia, com filosofia. Filosofia e psicologia são uma maravilha, mas para vencer esse ponto fraco da gente, é só a palavra de Deus mesmo. Só o poder de Deus, Cristo, o Senhor, é que arranca esses pontos fracos. Outra coisa é que a gente não deve revelar o nosso ponto fraco para todo mundo. Esse negócio de contar tudo para os outros, é inocência. Entendeu? Você acha que eu vou chegar e contar para os outros o meu ponto fraco? De jeito nenhum, guardar para mim, eu e Deus. Entendeu? Para que contar? Tem gente que sai contando tudo, eu tenho fraqueza homossexual, eu tenho fraqueza com maconha. Para que falar isso? Entendeu? Se abra com a pessoa certa. Se abra com o seu pastor, o confidente, seu mentor. Nada de se abrir com a pessoa errada. Sabe o que vai acontecer? Quando ela brigar com você, isso já aconteceu comigo. Eu já viajei, contei coisa para alguém, a pessoa brigou comigo e saiu espalhando. Quer dizer, a gente deu mole. Aí eu aprendi a lição. Nunca mais conto nada para alguém que eu não confie praticamente quase 100%. 100% a gente só confia em Deus. Estou dizendo a confiança humana. O interessante é que Deus entende o ponto fraco da gente e Ele quer nos ajudar. Isso é muito bom, graças a Deus. Imagine se Deus falasse assim, você tem um ponto fraco, eu não quero mais saber de você, estou te rejeitando. Não, 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 não. O escritor de Hebreus diz que Jesus foi tentado em tudo também, porém sem pecado. Se Jesus foi tentado em tudo, Ele também tinha seus pontos fracos, porque Ele estava em carne, embora Ele não tivesse pecado, graças a Deus. mas Ele também sentiu isso, essas tentações. Então Ele entende a gente, entendeu? Sofrer tentação é uma coisa, ceder a tentação é outra. Se você tem um pensamento errado, por exemplo, de matar alguém, de se vingar, e você vence aquele pensamento, começa a batalhar, não é pecado. Pecado é você pensar assim, eu vou fazer mesmo. Se tiver oportunidade, eu arrebento com a pessoa. Aí é que é o pecado. O pecado está na atitude, na vontade, e não propriamente na tentação. E o interessante é que sempre o diabo vai enviar alguém para estimular o ponto fraco da gente. Às vezes a gente está ali, conseguiu vencer a prostituição, daqui a pouco chega um amigo, Oi fulano, tudo bem? Tem uma mulher ali, rapaz, que eu vou te apresentar, mas ela é muito bonita. Quer dizer, o demônio envia a pessoa para poder nos tentar. Eu lembro que quando eu entrei na igreja, eu ainda fumava, eu ainda bebia, só que eu queria largar a bebida, queria largar a maconha. E quando acabava o culto, eu chegava na minha casa, meus amigos me telefonavam, do mundo, que eu ainda estava novo convertido. Oi, Vanille, tranquilo? Vou fazer uma presença para você aqui, um fino, entendeu? E depois a gente vai beber. Ninguém pagava nada para mim, mas quando você começa na igreja, a pessoa começa a pagar, entendeu? Porque é o inimigo, tentando estimular o seu ponto fraco. Então a gente tem que vigiar e se afastar de algumas amizades, temporariamente, até a gente conseguir vencer esse ponto fraco. Esse é o conselho que eu te dou. Se você vencer seu ponto fraco, o que você vai ganhar com isso? E a sua família também. Eu consegui vencer meus pontos fracos? Claro, ainda estou vencendo, né? E minha família ganhou com isso. Eu oro pela minha família, minha família é abençoada, minha família está sendo salva. Então, quer dizer, se eu ganho, a minha família ganha. Se eu como pastor ganho, a minha igreja inteira ganha. Porque se eu estiver bem espiritualmente, eu vou estar passando o poder que Deus me deu à igreja. Então, quer dizer, se você conseguir vencer esse ponto fraco, você vai vencer em nome de Jesus, as pessoas que estão ao seu lado também serão abençoadas. E o legal disso é que mesmo com defeito, Deus ama a gente, não é verdade? Você vê nas escrituras bíblicas Davi, que tinha o defeito dele, por exemplo, que ele caiu com baticeba e ainda forjou a morte de Urias. Deus o amava assim mesmo. Legal isso, né? Deus amar a gente mesmo com os nossos defeitos. Muito interessante. Porque a gente pensa, eu já tratei muitas pessoas nas redes sociais, a gente fica ali no nosso canal, no YouTube, por exemplo, a gente fica ali tratando as pessoas e as pessoas falam assim, pastor, eu pequei. Tá, irmão? Então, se arrepende. Não, mas agora nem Deus vai querer saber de mim. Muita gente pensa assim. E tá errado. O Senhor Jesus, Ele nos purifica de todo pecado. Ele afasta as nossas transgressões. Ele não se lembra mais dos nossos erros, se nós nos arrependermos de verdade, é claro. Então, bola pra frente. Você pecou? Quem não pecou? Esse dia eu falei pro irmão. O irmão falou, eu pequei. Quem não pecou? Todo irmão pecou. Levanta tua cabeça, pede perdão, procura não fazer mais isso e siga a vida e Deus é contigo. Uma outra coisa que a gente não pode fazer de jeito nenhum é ficar se justificando, né? E tem gente que se justifica. Não, mas você não entende, pastor. É que a vida foi muito difícil pra mim, entendeu? Eu tenho aí a fraqueza da gula, mas só que na infância eu passei muita fome. Então agora eu tenho que comer. Não, isso é autossabotagem. Não se justifique. Não fique justificando o seu ponto fraco pra ele poder crescer. Confronte. Confronte-o. Diga pra ele, não, eu não vou comer assim, eu não necessito comer assim, eu vou fazer uma dieta pra minha saúde, o meu bem-estar. Eu não aceito isso. Então seja qual for o ponto fraco que estiver dentro de nós, nós não podemos justificar. Não, eu sou assim porque minha mãe nunca me deu amor, então eu sou rude com os outros mesmo. Ah, é? E vai continuar rude com os outros até quando? Vai perder todo mundo. Vai perder mulher, vai perder filho, vai perder apoio da igreja. Não pode justificar o ponto fraco. O nosso curso aqui é pra gente confrontar. Nós vamos cutucar na ferida, vai doer, tem hora que você vai chorar, mas quando acabar esse curso, você vai ser outra pessoa. O interessante também é que o nosso ponto fraco ele chama outro ponto fraco. Você vê que, volta a dizer sobre o rei Davi, o rei Davi caiu em adultério, depois ele viu que o marido da mulher ia descobrir e ele forjou a morte do marido. O adultério chamou o homicídio. Interessante, tem hora que a gente, quando está no mundo, quando a gente pega e bebe e quando está bêbado, vai lá e trai a mulher. Nunca traiu a mulher, mas uma bebida chama outra, um vício chama outro, um ponto fraco chama outro. Então nós temos que vigiar, porque o ponto fraco não vai vir sozinho, ele vai vir acompanhado de outro. Aí a situação vai ficar mais catastrófica ainda. Mas graças a Deus que Deus revela o ponto fraco antes que a gente seja destruído. Você já foi na igreja e o pastor ou alguém pregando e tocou na sua ferida? E você aí que tem inveja dos outros, e você aí que é orgulhoso, não quer perdoar? Deus revela a gente que finge que não é com a gente, não é verdade? Mas Deus revela o ponto fraco antes que ele nos destrua. Nós cabe a nós, queremos nos libertar. Nós vamos dar todas as ferramentas nesse curso para você se libertar. E após você vencer esse ponto fraco, você vai ser uma potência nas mãos de Deus. Tem muita gente que quer ser muito usado por Deus em cura, em libertação, em expulsão de demônios, mas não consegue vencer o ponto fraco. Então não consegue obter vitória. Ah, por que será, pastor, que eu oro e ninguém é curado? Eu prego e ninguém nem lembra da minha mensagem. Eu canto e as pessoas ficam olhando para o lado. Não gosto da minha música, porque você ainda não venceu o seu ponto fraco. Às vezes a gente está no público falando um monte de coisa, a gente não está vivendo nada daquilo. É tudo hipocrisia. Olha, irmão, tem que tratar bem sua mulher. Aí em casa a gente bate na mulher. Olha, irmão, você tem que dar o dízimo. Mas a gente não dá o dízimo. A gente faz tudo errado e depois quer ser usado por Deus. Deus não vai usar pessoas assim. Temos que vencer o ponto fraco. É uma ordem de Deus. E o nosso ponto fraco vai ser vencido gradativamente. Não pense você que você vai assistir esse curso quando acabar o curso. Você vai vencer os doze pontos fracos. Lógico que não. Você vai começar a vencer. Depois você assiste de novo. Consagra a sua vida em jejum, em oração. Continue indo no culto. E a cada dia que passa o seu ponto fraco vai ficando menor. Vai ficando mais fraco. E você vai conseguir vencer. Então a libertação é gradativa. Ela não é instantânea. É muito difícil alguém ser libertado. Liberta instantaneamente. É gradativamente. Tudo bem? Vamos a alguns versículos agora para a gente poder fechar essa ideia. Vamos lá. Josué 3, 5. Santificai-vos, pois amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Olha o que Deus está dizendo. Santificai-vos. O que é santificar-se? É separar-se do mal. Separar-se do pecado. Separar-se desses pontos fracos que a gente citou aqui. Porque eles acabam com a nossa vida. E se nós nos separarmos, ou seja, nos santificarmos, o Senhor fará maravilha no meio de nós. Então se você quer ver as maravilhas de Deus, você deve se separar daquilo que é errado. Próximo versículo. Hebreus 12, 14. Segui a paz com todos e a santificação. Sem a santificação ninguém verá o Senhor. Então é uma ordem. Santificável. Porque senão ninguém vai ver a Deus. Ninguém vai ser salvo. Então quem pratica as obras da carne não vai para o céu. Está claro aqui o texto. Então se a gente não quer ir para o inferno, quer ir morar no céu com Cristo, temos que vencer esses pontos fracos que nós citamos aqui. e que daqui a pouco, como eu disse, nós vamos relatar um por um. Próximo versículo. Efésios 4, 30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Bem, nós não podemos entristecer o Espírito Santo. Por quê? Porque ele é a nossa força. Ele é tudo que temos. Se o Espírito Santo ficar triste dentro de nós, nós estamos perdidos. Como diz o povo, nós estamos lascados. porque o Espírito Santo não vai revelar nada, não vai dar força, não vai consolar, não vai dar o livramento e aí a gente não vai ter vitórias na vida. Então, nós não podemos entristecer o Espírito Santo. E como é que a gente entristece o Espírito Santo? Praticando as obras da carne que Paulo diz em Gálatas 5, ali, versículo 17, 18, 19, 20, em diante, ali você vê aquelas obras da carne e hoje nós vamos trabalhar 12. Se a gente conseguir vencer nesse curso e também no texto de Efésio, essas obras da carne, aí nós estamos agradando a Deus e não estamos entristecendo. Próximo versículo, João 15, 7, se permaneceres em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Olha o que Deus fala, se a gente permanecer na palavra e a palavra permanecer em nós, pode pedir o que quiser que o Senhor vai fazer. Olha essa promessa, essa promessa é muito tremenda. Então, se a gente fizer o que Ele quer, vamos ficar tranquilos que as coisas vão se desenrolar. Tudo bem? Então, essa foi a introdução do nosso curso de libertação interior. Precisamos nos libertar, queimar tudo que não presta dentro de nós. E daqui a pouco nós vamos entrar na primeira aula. O primeiro ponto fraco que nós vamos vencer é a preguiça. Eu te espero até daqui a pouco. e aí eu te espero